Aprenda português com OU NÃO Que lindo dia! Ótimo para tomar sol, regar as plantas, brincar no jardim e... Vamos jogar futebol! Sim! Vamos! Fazendo embaixadinhas Hummm! Que delícia! Legal! OU NÃO está tomando sorvete! É importante saber dividir! Mas, hein? Vamos andar de bicicleta! Claro! Ótima ideia! Pedala! Pedala! Epa! Todos têm que ajudar! Vixe! Uma poça d'água! Cuidado para não se molhar! Vamos andar de skate! Ótimo! Eu adoro andar de skate! Muito bem! Ganhando velocidade e... Cuidado, OU NÃO! Puxa! Puxa! Isso foi legal! Ai! É por isso que é importante usar capacete! Muito bem! Que legal! Fliperamas! Ué! Não está funcionando? Vamos nadar! Sim! Claro! Vamos lá! Preparar! 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 E... Mergulhar! Uou! Que lindo fundo do mar! Hora de fazer algumas comprinhas! Vamos dançar! Sim! Perfeito! Dançar é muito divertido! Que dança animada! Dança junto comigo! É tão bom dançar com os amigos! Obrigada por brincar comigo hoje! Foi muito divertido! Até a próxima!